Prepare-se para ouvir histórias inspiradoras da garota carioca Swing Sangue Bom. Já adivinhou, é claro. Está no ar o Educação! Eu vou conversar com a bailarina, cantora, compositora Fernanda Abreu. Fernandinha, é um prazer receber você aqui no programa, conversar com você. Tenho certeza que você tem histórias super inspiradoras para a gente. Tudo bom, Dani? É um prazer estar aqui também conversando com vocês, especialmente sobre esse tema de educação que eu acho tão importante para a gente, para todos os brasileiros. Com certeza. Vamos começar aqui com a pergunta-chave. Você ficou conhecida... Para mim, você é um retrato do Rio de Janeiro. Se eu não tiver o pão de açúcar e o corcovado, vai ser Fernanda Abreu. Como é que surge essa paixão? Claro, você é carioca, cresci daqui no Rio de Janeiro, mas como é que surge essa paixão que está tão ali presente na tua obra? Olha, Dani, a minha educação foi muito dentro de uma cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade com muitas desigualdades, com muitos paradoxos e tal. O meu pai, que era arquiteto urbanista, sempre trabalhou na prefeitura do Rio de Janeiro como arquiteto e participou de obras super importantes, como o Viaduto da Mangueira, Aterro do Flamengo e sempre teve uma paixão muito grande pelo Rio. Ele era português, mas ele tocava cuica e tinha um grupo de samba amador e adorava a cidade, adorava a arquitetura e o urbanismo. Meu primeiro emprego que tive foi no IFAM, subi as favelas juntos com os arquitetos e sociólogos, antropólogos, urbanistas, fazendo estágio e tal. E estudei a minha vida toda em escola pública. Meus pais fizeram sempre questão de colocar eu e meu irmão estudando escola pública porque era um ambiente que eles diziam que representava e traduzia a cidade do Rio de Janeiro, com pessoas de classes sociais diferentes, cores diferentes, vindas de lugares diferentes. E, para mim, para o meu irmão, isso sempre foi muito importante, foi uma grande lição de vida. Eu acho que a partida, e sempre, desde o semestre, a pré-primário, depois o primário, depois o ginásio, só no segundo grau que eu acabei indo para uma escola privada para fazer vestibular, aquelas coisas de pré-vestibular. Mas a minha formação inteira foi dentro desse ambiente democrático que é a escola pública e também andando por todos os lugares do Rio de Janeiro. Meu pai levava eu e meu irmão e minha mãe para conhecer as obras, para ver o acompanhamento. Ele era muito orgulhoso do trabalho que ele fazia. Então, eu acho que essa veia carioca está muito intrínseca no meu DNA, sabe? Da cidade, desse olhar que o carioca tem para o mundo e para o Brasil. Eu acho que o Rio de Janeiro também sempre representou um pouco e traduziu um pouco um mini-Brasil em termos de cidades e cidades misturadas, como diz a música Rio 40 Graus, mas que é um Brasil de Brasil misturados, desigual, mas, ao mesmo tempo, lindo na sua geografia, riquíssimo na sua natureza. Então, o Rio tem uma conexão do micro com o macro, que é o Brasil, e que sempre me trouxe esse olhar, de que eu sempre vi o Brasil através desse olhar do Rio de Janeiro. E até historicamente, capital do país, durante muitos anos. Então, com certeza, a gente tem essa influência também. Agora, você traduz muito bem. Esse olhar, você foi exposta a experiências riquíssimas, bato palma para os seus pais em relação à questão da escola pública, realmente te trouxe. E como é importante uma figura como você, que fala para um público imenso, que te adora, que adora as suas obras, você trazer isso, trazer essa cultura carioca? Como é que é para você? É pesado isso? Ser a garota carioca, swing, sangue bom, alguma vez pesou para você no sentido de caramba, que responsabilidade! Não, é uma responsabilidade, porque eu carrego essa marca junto com a minha marca, junto com a Fernanda Abreu e a garota sangue bom, tem ali o Rio de Janeiro, implícito, tem mesmo, todas as cidades que eu chego para fazer show, eu sou a carioca, estou levando ali o sotaque e a cultura carioca. Eu acho que só pesa quando pesa para nós, cariocas, quando estamos no Rio de Janeiro em situação difícil, de violência e tal. Então, eu tenho que meio... Eu também represento tudo que o Rio de Janeiro está representando. Então, as pessoas ficam muito curiosas, perguntando, como é que é o Rio, essa grande violência mesmo? Como é que vocês fazem para morar no Rio de Janeiro e tal? E a gente... O meu discurso é sempre aquele de que... Uma das coisas mais legais que eu acho que tem no Rio de Janeiro, além, lógico, da sua geografia exuberante, de ser uma cidade cosmopolita e, ao mesmo tempo, com muita natureza, trilhas, cachoeiras, praias, mas, ao mesmo tempo, uma cidade grande, uma metrópole, eu acho que tem, como toda metrópole, as suas, os seus paradoxos, as suas desigualdades. Não é exclusivo do Rio de Janeiro, a gente tem visto isso no Brasil de uma maneira muito clara, muito clara, a dificuldade que as classes dominantes brasileiras têm realmente numa questão a médio, pequeno, médio e grande e longo prazo de distribuição de renda, de oportunidade para realmente todos os brasileiros. Então, a gente, no Brasil, a gente luta, eu acho que diariamente, por essa justiça social, por essa justiça também que a gente está vendo hoje como uma pauta muito importante para o Brasil e que se conquistou muita coisa, mas que é contra a homofobia, que é contra o racismo, que é contra a violência contra as mulheres, que é contra uma violência com os nossos povos originários, eu acho que o brasileiro também está ganhando um pouco mais de consciência e entendendo que essas minorias não são minorias, na verdade, são a grande maioria do povo brasileiro. Exatamente. Mais da metade do povo brasileiro é mulher, mais da metade do povo brasileiro é negro, tem uma descendência negra, então, na verdade, nós somos maioria, mas é importante que essa desconstrução da educação da classe dominante... Eu me lembro, quando eu estava na escola, eu quase não entendi, quando eu saí da escola, depois de muitos anos estudando, a gente estuda quase 18, 20 anos, a gente tinha dificuldade de entender o que foi realmente o período da escravidão no Brasil, então, assim, a gente não tinha realmente informação do que era realmente do que acontecia entre ali os senhores de engenho, os escravos, como é que foi a escravidão brasileira, como é que foi todo o período também da ditadura militar... É uma educação que deixa uma certa frieza, porque dá uma certa distância, dá um certo distanciamento, parece que o negócio foi há 200 anos e, portanto, não existe mais resquícios disso. É bem interessante o que você falou. E, Fernandinha, eu sei, falando nisso, no teu amor, nas tensões sociais, você hoje, no dia em que a gente está gravando esse programa, você foi assaltada, como é que fica dentro de você, como é que ficam esses sentimentos dentro de você, esse amor, essa consciência das tensões sociais e, ao mesmo tempo, você sendo vítima delas mais diretamente, de uma forma mais contundente, como, por exemplo, no assalto que houve hoje? É. Não, graças a Deus eu não fui assaltada à mão armada, eu fui furtada, o meu celular. Eu estou aqui em São Paulo, na verdade, eu nem fui furtada no Rio de Janeiro, estou aqui em São Paulo, mas é um misto de sentimentos, sabe, Dani? Eu acho que a pessoa fica revoltada porque, na verdade, é tirado de você, como foi um celular, que é uma coisa que, hoje em dia, não é um simples celular de falar oi, tchau, mas é como se fosse o seu computador, como se fosse... Você tem tudo lá seu registrado. Você tem todas as suas músicas, todos os seus vídeos, seus bancos, tudo que é seu está ali dentro. E, mais incrível, você realmente fica num limbo hoje, porque você sai na rua, você quer chamar um táxi pelo celular, você quer falar com a sua filha, você é pelo celular. Então, você fica meio... Eu fiquei bem revoltada, assim, quando aconteceu. Mas, quando você fala da questão da vítima, eu acho, assim, que realmente eu fui vítima desse furto. Mas eu acho que a população mais carente brasileira, ela é muito vítima da falta de oportunidade, sabe? A gente está vivendo num momento muito difícil econômico no Brasil, não só político, mas especialmente econômico, em que as pessoas já tinham uma dificuldade com desemprego, com valor de salário mínimo, com falta de oportunidade de emprego e realização. Depois veio a pandemia, o que piorou muito, muitas pessoas passando fome. Então, para mim, fica muito difícil, aqui, do alto do meu privilégio, de uma mulher branca, classe média, ficar apontando e julgando. Mas é lógico que tudo que nós gostaríamos na sociedade é que todo mundo pudesse ter uma oportunidade e que ninguém precisasse roubar as coisas dos outros. Eu acho que isso é uma coisa que realmente revolta todo mundo. Todo ser humano fica revoltado, rico, pobre. Se um pobre também for roubado, também fica revoltado. Se um rico for roubado, é revoltado. Mas eu acho que a gente tem que endereçar essa revolta para o lado que eu acho que é esse lado de uma justiça social maior no Brasil e uma diminuição dessa desigualdade gritante que a gente vive. Bacana ouvir isso de você, Fernandinha, especialmente nesse dia que você acaba de passar por uma situação assim, por uma agressão muito bacana. Eu queria pular lá para Blitz, porque eu era superfã, sou até hoje, e queria que você contasse histórias da Blitz. Você já deve ter contado em várias entrevistas como é que você foi parar na Blitz, as pessoas, seus fãs já conhecem, o pessoal pode consultar no Google, mas eu quero ouvir aqui da Fernandinha coisas que ela nunca falou. Então eu queria que você falasse assim, dentro dessa educação democrática que você teve, de vários pontos de vista, alguma história que tenha também trazido para você na sua profissão, vamos focar agora em Blitz, para depois a gente partir para a carreira solo, que tenha te ensinado alguma coisa naquele momento ali. Porque foi, pela sua história, pelo que me parece, a grande bando, grande boom, primeiro na sua carreira. Então o que isso trouxe para você, que você lembra? Teve uma história, Dani, que aconteceu isso comigo, que eu peguei e nunca mais larguei essa lição, ou enfim, essa reflexão. Ah, Dani, eu acho que foram momentos tão intensos. A gente foi de 82 a 86 e foi a banda que fez o maior sucesso naquele momento. Foi a primeira banda que deu pontapé para toda uma cena de pop rock dos anos 80, uma geração inteira, que aí você tem talentos como Paralamas, Titãs, Kid de Abelha, Barão Vermelho, Legião Urbana. É uma infinidade de pessoas da minha geração, muito talentosas, que realmente conseguiram realizar seus projetos a partir ali do boom da Blitz, do Você Não Soube Me Amar, daquele single que vendeu... Tudo foi muito surpreendente para a gente, vendeu um milhão e meio de compactos. A gente estava ali no Circo Voador, num verão, em 82. É, não. A gente estava naquele arpoador, naquela tenda ali do Circo Voador, e, de repente, a gente estava no Brasil inteiro fazendo show em estádios de futebol com milhares de pessoas. A gente chegava em aeroporto, tinham milhares de pessoas gritando nosso nome, no hotel embaixo, milhares de pessoas, viajando com carretas, com ônibus. Então, eu aproveitei aquele momento e eu realmente... Eu tive assim... Meus pais me ensinavam sempre isso na vida. Minha filha, a gente aprende do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre. Não tem nenhuma situação na vida em que você diga eu já aprendi tudo e agora estou aqui para ensinar. Não. A gente está sempre aprendendo e ensinando, e aprendendo e ensinando. Então, a Blitz, por exemplo, me ensinou... Que foi uma banda que fez muito sucesso. Primeiro me ensinou a eu conseguir lidar com aquele nível de sucesso. Não pirar, não ficar pedante, fora de si, mimada. Então, assim, já foi um grande aprendizado, diário aquilo. Eu aprendi muito também como é que eu ia me portar junto a veículos de comunicação como uma galera de TV, de rádio, de imprensa. Como é que eu ia entender o mundo da indústria fonográfica dentro de uma gravadora, em estúdio, desde a parte de áudio mesmo, de gravação, de mixagem, de masterização, mas com os executivos também da gravadora. Os caras também de marketing, de promoção, com o presidente da gravadora, os autos executivos de gravadora. E, especialmente, o mais importante para mim, eu acho que foi um trabalho em equipe. Você ser de uma banda, a gente tem que ser muito generoso e tolerante ao mesmo tempo, porque são personalidades totalmente diferentes que estão vivenciando aquele sucesso de maneira totalmente diferente. e você tem que ficar... Graças a Deus, eu tinha uma grande amiga, que era a Márcia, que era a minha parceira vocalista, que era a minha amiga desde a minha vizinha do orto, desde pequena, namorou meu irmão. Então, eu tinha uma... Faz total diferença. Eu tinha uma conexão muito grande com ela. Eu não conheci ela na banda. Eu conheci ela muito antes da banda. Então, aquilo me segurou também, porque o Evandro eu conheci na banda, os outros músicos da banda eu conheci ele no primeiro ensaio, mas a Márcia eu já conheci de muitos anos. Então, foi o meu porto seguro ali e foi muito bom. E as histórias, Dani, são as mais hilárias, porque, claro, o Evandro é o líder... Conta, conta, conta. A melhor de todas foi quando a gente foi para a Rússia. A gente foi num... Em 1985, tinha o Rock in Rio, que nós fizemos um grande show no Rock in Rio, e a gente foi depois convidado para ir para o Festival da Juventude Comunista da União Soviética. E aí, era um festival mundial e saiu um voo da Aeroflot aqui do Rio de Janeiro. Nesse voo, foram políticos jovens, não é só jovem. Então, os políticos jovens que foram foi o Sérgio Cabral, o Aécio Neves, que eram políticos ali, já netos de grandes políticos conhecidos, mas foram atores de televisão. Eu fiquei no quarto com a Debbie Block, por exemplo, virou muito minha amiga depois disso. Passamos 15 dias em Moscou. E foi Gonzaguinha, foi Martinho da Vila, foi a Blitz, de música jovem. E foi uma viagem, assim, espetacular, porque a gente chegou num lugar que a moeda era diferente, eram rublos, a língua era totalmente diferente, a escrita era totalmente diferente. Então, assim, a gente passava por situações na Praça Vermelha, encontramos o Ernesto Varela, que era o Marcelo Tais, que na época fazia um programa na TV Cultura chamado Ernesto Varela, fazendo entrevistas. E aí a gente... Eu me lembro que o tempo todo situações engraçadas, como o cara, que era o nosso tradutor, que era o Ghena, ele era um russo, mas que sabia português de Portugal. E aí, numa determinada hora, depois que a gente ficou mais íntimo, o Evandro queria porque queria que ele experimentasse caipirinha. Ah, vocês aqui na Rússia, vocês aqui na Rússia só tomam vodka, não sei o quê, pelo menos lá no Brasil a gente ouve dizer que vocês russos só tomam vodka, que aqui é muito frio, que não sei o quê, da Sibéria, não sei o quê. E aí o Ghena falava não, não, aqui, porque, gente, a gente estava na perestróica, ainda no regime comunista da União Soviética. E aí ele não podia falar nada. E o Evandro ficava ah, conta para a gente, não sei o quê, como é que é tudo. E ele calado. Aí o Evandro falou vamos fazer ele tomar... O Evandro baixou o repórter. Vamos fazer ele tomar uma caipirinha que ele vai contar tudo para a gente. Eu sei que o menino tomou uma caipirinha. E aí começou a dizer não, é que tem... A gente tem que ficar com muito cuidado aqui, a gente não pode falar nada. E ninguém queria saber muito das histórias, mesmo comunistas, de nada. A gente só ficou brincando. E depois, quando chegou na hora do show, a história mais hilária é que ele tinha que traduzir para a plateia qual eram as letras das músicas. E as músicas eram Você Não Sobre Memar, Betty Frígida, Betty Frígida, Errou e Rústico, Universitária Otária. Aí entrava aquele cara no palco e dizia Aí olhava para a gente e a gente Você Não Sobre Memar. Que louco! E sabe se ela não fez o paciência escurazinha. E a plateia aplaudia assim. Aí o Evandro olhou para a gente e falou Gente, eu acho que a gente não está agradando, porque no Rio, sei lá, no Brasil, acabava o mundo e a gente ia... E Lara... Levandro, eu acho que é assim mesmo. Vamos perguntar para o Ghena. Ghena, o que está acontecendo? Está lotado aqui nesse estádio e está todo mundo aplaudindo burocraticamente. Ele falou Não, eles estão amando. Vocês não sabem. Daqui a pouco vocês vão fazer outro show. Já me falaram aqui que querem que vocês façam outro show. A gente, ah, que alívio. A coisa da cultura, né? Da gente não trazer para a gente. Ah, isso é comigo, é com a banda. Acho que é uma esperança legal você falar disso, porque em situações de vida as pessoas também pensam Ah, fulano ou fulana. Aquela pessoa falou comigo Ah, desse jeito? Será que eu fiz alguma coisa? Tem gente que tem essa insegurança. Se não, é a cultura. Vou te contar uma. Eu estava na Copa do Mundo trabalhando e aí tinha uma galera, uma mesa, uma galera de vários países. E aí na hora de me despedir, claro que eu sei que nem todo mundo, né? Dependendo da cultura. E aí eu fui beijar, mas nessa Copa agora, num contexto histórico diferente do seu. E aí eu fui dar beijinho e dei um beijo no rosto de um menino russo. Ele fez... Estou estranho assim, sabe? Aí eu falei assim, caramba, o que eu fiz com esse menino? Porque não tenho hábito, né? Eu também agarrei uma... E ele pode até interpretar de outra maneira, né? Faz saber, né? O que rolou comigo rapidinho, porque eu quero ouvir as suas histórias, não dá para contar as minhas, mas eu fico estimulada em contar. Nessa mesma Copa tinha uma coreana que sempre falava comigo, sempre falava comigo, eu atendia a imprensa. E aí uma vez ela chegou, a gente já não se viu há um tempo, ela chegou e... Sabe quando você dá um pulinho assim na frente da pessoa? Tchã... E dá aquele pulinho? Eu distraída, não sei o que, ela deu esse pulinho na minha frente. Tchã... Bem assim, brasileiro, carioca, né? Eu, na hora, carrei a mulher para dar um abraço. Gente, parecia que eu estava abraçando um pedaço de pau. Ela, tipo, deve ter pensado assim, que o seu Lucas está me agarrando! Mas conta, conta mais, porque são essas histórias e essa é a ideia da educação. E quando você falou que seu pai pensava assim, faz todo sentido entender como é que a gente tem a Fernandinha hoje. Claro, várias experiências, mas a força da família, que é exatamente isso. A experiência, né? Entender que a educação começa quando a gente nasce e só termina quando a gente morre, porque a gente está sempre trocando experiências. As histórias são muito inspiradoras, então, continua contando histórias. Porque, senão, a gente acha assim, às vezes as pessoas falam que quando chega para determinada idade a pessoa já sabe tudo, a pessoa não tem mais nada para aprender. Não, você está com 90 anos, você está aprendendo com a sua filha, com a sua neta, com as coisas, com o mundo todo que está mudando. Gente, a gente passou, a minha geração passou por uma mudança muito estrutural no mundo, que foi um mundo sem internet para um mundo digital, com internet, com rede social, com música digital, com o nosso trabalho. Mudou completamente. então, se a gente não fica atento, se a gente não tem essa abertura para aprender, claro que às vezes é difícil. Eu entendo para algumas pessoas mais velhas mesmo. Eu sempre falei, até a minha avó, que já faleceu, eu falava, avó, entra no computador. Ai, minha filha, não sei nem abrir essa tampa desse laptop. Eu falei, não, mas vai dar certo, não sei o quê. Então, eu acho que tem que ter essa abertura para aprender. E eu acho que hoje, Dani, a gente está vivendo meio o contrário, sabe? Eu acho que essa polarização toda do Brasil, esse ódio todo que a gente está vendo e que nunca teve um tanto a ver com o Brasil. O brasileiro sempre foi uma pessoa muito mais receptiva, eu não vou dizer exatamente cordial, mas receptiva. O nosso jeito é, quando você vai para a Europa, você vê que a gente é assim, a sua própria história com a coreana, a gente é assim. A gente gosta de um contato físico, a gente gosta de trocar ideia. No Rio de Janeiro, então, é totalmente assim. Eu tenho um amigo, Antoine, francês, que eu conheci na França. Quando eu lancei meus primeiros discos solos, especialmente o Da Lata, em 95, que tem Veneno Da Lata, Garota Sangue Bom, é hoje, Brasil Paz Swing, eu lancei o disco na França. E o disco foi indo muito bem, muito bem, toda hora eu ia para a França fazer show. E aí eu fiquei amiga do Antoine, que era um cinegrafista, o diretor do Canal Plus, não sei o quê. Aí ele falou, eu quero muito conhecer o Brasil. Eu falei, sim, você tem que vir, tem que conhecer o Rio. Aí ele falou, Fernanda, finalmente consegui umas férias, estou indo para o Rio. Eu falei, que bom, mas olha, você vai chegar no dia tal, eu ainda estou fazendo um show em Salvador, mas vou chegar nesse dia, tal hora. Ele falou, mas eu vou chegar muito antes de você. Eu falei, meu Deus, não tem ninguém lá em casa. faz o seguinte, tenta ir para a praia, sabe, bota as suas roupas no hotel. Ele tinha um hotel para ficar, só que ele queria já me encontrar, almoçar, não sei o quê. Eu falei, bota a sua mala no hotel, vai para a praia, que eu vou estar chegando sete da noite, oito da noite, a gente janta, e aí a gente faz a programação do restante dos dias que você vai estar aqui no Rio. Cheguei às sete horas da noite, liguei para o Antoine, cadê o Antoine? Não está o Antoine? Não está. Aí, tipo, dez da noite, me liguei ao Antoine, Fernanda, já fui à praia, já arrumei três amigos, já fui para o Bracarense, já estive na Lapa, eles já estavam na Lapa, já estavam na Lapa, e amanhã eu não vou poder te encontrar, porque eu já entendei, eu falei, gente, isso é o Carioca, sempre foi. Agora, eu acho que é um pouco diferente, porque a gente apoiou muito aí no Rio de Janeiro, mas a gente, não podemos deixar esse nosso DNA mutar para outras coisas piores. Então, eu acho que a gente tem, o brasileiro tem essa coisa, o Carioca tem essa afetividade. Então, cara, eu acho assim, as histórias que a gente tem para contar, e o brasileiro também, eu acho que tem muito a ver com isso, como essa que você contou, sabe? Da diferença cultural, do nosso jeito de ser, que eu acho que... E, ao mesmo tempo, às vezes, Dani, confunde um pouco, porque tem uns brasileiros meio malandros, saber se você vai para a Europa. E também colocam tudo, esse negócio de brasileiro malandro, colocam tudo na conta do Carioca. Eu ia até te perguntar isso, você já sofreu preconceito por causa disso. É, eu acho que assim, não à toa tinha lá o Zé Carioca, que era meio malandro, tem uma coisa da malandro, que eu acho que foi uma coisa, foi uma junção de várias coisas. Teve a coisa da malandragem, mas que era do samba, que era a coisa do cara, da roupa de linho, e da navalha, e de escorregar na roupa de linho, e do chapéu de malandro. Tinha essa história, mas muito mais naífe, muito mais ingênuo, do que o malandro que quer passar por cima dos outros e se dar bem em cima dos outros, que isso é uma coisa que ninguém pode se orgulhar, e que a gente tem que tentar eliminar o máximo da coisa do Carioca, da malandragem carioca. Eu me lembro daquele anúncio que o Gerson fez, jogador de futebol, que era aquele anúncio. Ah, o negócio é levar vantagem em tudo, que depois virou... Virou a lei Gerson, né? É, virou a lei Gerson, que tem um pouco a coisa da malandragem, mas acho que tem duas coisas diferentes. Uma coisa que acho que, de novo, o Rio de Janeiro, como um símbolo do Brasil, que é a nossa capacidade do brasileiro de ter um jogo de cintura com a vida, porque a nossa vida é uma loucura. A gente sabe, né? A gente que vive no Brasil há tantos anos, por que a gente já não viveu de inflação, de plano color, plano real, plano verão, plano isso, plano aquilo? A gente tem que ficar o tempo todo com o jogo de cintura, com as adversidades que vêm da vida e se virar nos 30. E outra coisa é o malandro que quer se dar bem em cima dos outros, em cima das situações. Uma vez eu briguei com o cara de uma barraquinha de coco na praia. Falei assim, eu tinha ido à praia, dois meses o coco estava a três reais. Apareceu o pano americano, o coco tinha ido para sete reais. Eu falei, amigo, pô, não dá, sim. Essa mentalidade que você vai se dar bem na vida durante um mês de pano americano botando um coco a sete reais e todos os cariocas que compram durante anos e anos com você aqui, sabe? Se dando mal, pô, continua com o seu coco aí nesse valor que todo mundo vai continuar o seu cliente e esse um mês vai passar e a sua clientela vai voltar, sabe? Então, esse lado... Eu deixei de frequentar restaurantes também. Eu deixei de frequentar restaurantes por causa disso. Você ia numa semana uma coisa, mas da semana mais do que o dobro. Fernanda, a gente está terminando, infelizmente, o nosso papo, porque eu queria ficar aqui de papo com você um tempão. E eu queria que você deixasse para quem está assistindo a gente, qual é o teu lema de vida, assim, para inspirar mesmo as pessoas? Ah, gente, o meu lema de vida é o seguinte, acordar de manhã, abrir a janela, olhar para o céu, se tiver aquele sol maravilhoso do Rio de Janeiro, dar uma outra pegada para o dia, mas sempre sonhar em fazer alguma coisa, em realizar alguma coisa, ter um foco, ter uma determinação, ter um objetivo e seguir esse objetivo. E a gente conseguir ir com esse nosso jogo de cintura, atravessando os obstáculos, as oportunidades, mas nunca desistir desse sonho, porque a vida é essa viagem que vai durar no máximo cem anos, cento e poucos anos, e que a gente quer aproveitar essa aventura e de preferência com as pessoas que a gente encontra, nossos encontros são mais importantes, é muito mais importante quando você chega lá com 90 anos, o que você tem de amigo do que o que você tem de bens materiais, porque de bens materiais não fica nada, e dos amigos é que fazem a nossa vida ser calorosa e cheia de aventura boa, e mesmo as tristezas que a gente tem quando a gente tem amigos, elas são muito mais digeríveis do que quando a gente está sozinho, então é isso, é valorizar o ser humano, é valorizar o encontro, valorizar o amor, a generosidade, a tolerância, esses valores eu acho fundamentais. E principalmente no momento que a gente está assim de tanta individualidade, as pessoas cada uma com o seu celular, não conversam mais, às vezes na mesa do bar está cada um com o celular ao invés de estar conversando, aí quando está longe daquelas pessoas, está com o celular conversando com aquelas pessoas, é uma loucura, acho que a gente tem que pensar sobre isso mesmo. Fernandinha, muito obrigada pela entrevista, especialmente num dia que eu sei que se virou para poder estar aqui conversando com a gente. Foi loucura, foi loucura, porque eu tive que dar 500 mil telefonemas e ir no banco aqui em São Paulo, achar uma agência, não sei o quê, foi loucura, ainda está sendo, porque a gente tem que ficar imaginando tudo que tinha no celular e o que pode ser bloqueado, é uma loucura mesmo. Mas a gente vive com isso, com esse celular, não tem muito jeito, não é? Pois é, eu já sabia que você era uma pessoa legal que eu tinha te entrevistado quando eu estava na Bandeirantes, lá no ATL Hall. Sei! Era o Metropolitan e agora virou outro nome que eu não sei direito qual é. Era a TL mesmo? A TL Hall, era isso? É, antes de ser a TL Hall, era Metropolitan, lá na barra. Eu não sei que nome tinha, mas já tem muito tempo, eu estava na Bande, estava fazendo um show lá, então eu sempre soube que você é uma pessoa muito bacana e, nossa, ficou a prova, mas aqui, muito obrigada. Obrigada a você. Um beijo grande para você, que você esteja em breve aqui no Rio de Janeiro com a gente. Valeu, Dani, um grande beijo para você, um grande beijo para todos que escutam aí seu canal e a TV Alerj e saúde para todos nós, que 2022 está chegando. Tá, segura aí um minutinho que eu vou me despedir do pessoal e já volto para a gente conversar. Tá. O nosso programa fica por aqui na segunda-feira que vem, tem muito mais às nove horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. E aí E aí E aí